Tem 19, processo de artigo 8.500, 5.654, 2.170. Pedido de reconsideração, interposto pelo consórcio empresarial Paiquerê, em face do debate 4.188 de 2013, que indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de recomposição do prazo do contrato de concessão do uso de bem público nº 20 de 2002. Diretor-relator, doutor José Jirosa. Em 30 de 11 de 2001, foi realizado o leitão nº 4 para o recebimento de propósitos interessados na exploração UHE Paiquerê, a ser otorgada como concessão do uso de bem público, ocasião em que o consórcio empresarial Paiquerê sagrou-se vencedor. A UHE Paiquerê foi otorgada às empresas Alcoo Alumínio, DMA Energia, Votorantim Cimentos, integrante do consórcio Paiquerê, por meio do decreto nº 3 de 3 de 4 de 2012. O empreendimento em questão, localizado no Rio Pelotas, nos municípios de Bom Jesus, Rio Grande do Sul e Larges, com potência de 292 megawatts, foi otorgado sob o regime de produção independente nos termos da Lei nº 9.074 e do decreto nº 2.003, de 1996, pelo prazo de 35 anos, contado a partir da data de assinatura de registro do contrato de concessão. E a referida otorga é regulada pelo contrato de concessão de UBP nº 20, de 2002, que estabelece a operação comercial da primeira unidade que a operação comercial deveria ocorrer a partir de 1º de 3 de 2004. Em fevereiro de 2009, foi assinado o primeiro termo aditivo, que alterou a data de início do pagamento pelo UBP para a data de operação comercial da primeira unidade ou do início da entrega de energia do CCAE, o que ocorreu primeiro, até o termo da concessão em abril de 2037. Em 14 de 8 de 12, o consórcio requeriu o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro da concessão e rezando o atraso do processo de licenciamento ambiental, posteriormente complementado em 5 de 12 de 12. E por meio da nota técnica nº 123, a ECG examinou o pedido e recomendou, entre outras providências, o encaminhamento dos autos ao MME. Em julho de 13, o artigo 13 da Lei nº 12.83, acrescentou o artigo 4A à Lei nº 974, possibilitando ao concessionário a geração de aproveitamento hidrelétrico otorgado até 15 de março de 2004, e que não entrou em operação comercial até 30 de 6 de 13, requerer a rescisão do seu contrato de concessão. Em 12 de julho de 13, por meio da portaria nº 243, o MME fixou o prazo de 9 de 8 de 13 para manifestação dos concessionários contra a rescisão que trata a lei. Em agosto de 13, a 16ª Vara Federal do Distrito Federal, em sede de tutela antecipada, deferiu o pedido de suspensão do prazo previsto da portaria para o exercício do direito de devolver a concessão em questão. A ação foi impetrada pela ABAP, representando a associada detentora da outorga da OHE PEC. Em 10 de 12 de 13, na 47ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria apreciou o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do uso do bem público nº 20. Da decisão, foi emitido o despacho 4.088. Em 30 de 12, o consórcio empresarial Pai Querem interpôs o pedido de reconsideração face a esse despacho. E no sorteio público realizado em janeiro de 14, o processo veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração em fase do despacho 4.088.2013. Em relação a esse caso, fazemos as mesmas observações do item 27 da pauta de hoje. Embora o agente, em seu pedido de reconsideração, invoque um parecer da Procuradoria no caso Santa Isabel, tal como aconteceu no caso do item 27, nós destacamos que, em face das razões de veto do ministro da AGU, no artigo 26 da Lei nº 2.783, nós, por conta da Lei Complementar nº 73, ficamos adstritos à manifestação do ministro da AGU, que vincula todas as unidades jurídicas vinculadas, razão pela qual não temos como opinar da mesma forma como opinamos no caso da UHS Santa Isabel. É bem similar ao outro, então, eu vou ler alguns pontos mais importantes. Então, tratos de pedido de reconsideração em fase do despacho 4.188, que indeferiu o pedido de equilíbrio econômico-financeiro e de recomposição do prazo do contrato do concessão do uso do bem público nº 20, formulado pelas empresas Alcoo, Alumínio, DME, Energia, Energética, Votorantim e Cimentos, integrando o consórcio Paiquerê. E o empreendimento em questão foi leiloado sob a erva do modelo setorial anterior, quando o licitante disputava o direito de outorga para explorar o potencial hidráulico hidráulico pela melhor oferta do pagamento do OVP. No leilão em questão, o consórcio empresarial Paiquerê ofertou o melhor propósito e obteve o outorga para a implantação e exploração do potencial hidrelétrico. E, em síntese, aí eu já vou para o 18, a requerente pretende reconhecimento da exclusão da responsabilidade quanto ao atraso da implantação, a suspensão temporária da renovação da garantia de fiel cumprimento, a recomposição do prazo, a não aplicação da lei 11.488, onde é previsto o início do pagamento do OVP até junho de 12, a recomposição do prazo de concessão que iniciaria a partir da licença ambiental, a não correção monetária até a dada emissão da licença prévia, a alteração do índice de atualização monetária para a correção do OVP e GPM para IPCA e a deduição dos valores ao longo do período da operação e isso, na verdade, foi exatamente o que ele tinha pedido inicialmente, não alterou nada. Então, eu vou partir do item 20, que na 47ª reunião pública ordinária, a diretoria, nos termos do despacho número 4.070, definiu o pedido de requerimento da economia financeira e de recomposição e alega a requerente que a decisão consubstanciada no despacho carece de fundamentação jurídica e afirmou ainda que o capítulo do artigo 4A da lei 974 não impõe de forma compulsória a rescisão dos contratos de concessão firmada até 15 de março de 2004 e cujos os empreendimentos não entrarem em operação até a 30.6. De fato, ela não impõe, na verdade, ela permite que todos os custos que você tem incorrido, inclusive, você ressarça depois e receba tudo de volta, suas garantias de fiel cumprimento, essas coisas. E nessa linha, conclui-se que na hipótese de um empreendedor optar por manter a concessão otorgada por razões de política empresarial não poderia ser compelida a fazer o contrário por ofensa ao princípio da legalidade. De fato, nós não estamos tratando disso daí mesmo. E diante da opção acima, no entender do requerente, caberia ao MME a decisão quanto ao preio de recomposição dos prazos do contrato de concessão. Daí o questionamento de despacho 4.188 para amparar a sua argumentação. E aí ele cita os casos de Santa Isabel e tal, cara, a mesma coisa que o Ministério na verdade devolveu dizendo que por conta do veto não cabe essa questão para o reequilíbrio econômico-financeiro por conta da demora na obtenção da LP junto ao órgão ambiental. Então, vamos aqui no reequilíbrio da econômica-financeira. Então, a lei 8987 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão previsto no artigo 175 da Constituição Federal regulou o Instituto do Equilíbrio do Econômico-Financeiro para empreendimentos otorgados em regime de serviço puro. E, por sua vez, o decreto sem número otorgou ao consórcio empresarial Paiquerê a concessão para exploração do potencial hidráulico Paiquerê para comercialização de energia elétrica produzindo a condição de produtor independente e a possibilidade de aplicar o Instituto de Equilíbrio do Econômico-Financeiro e contrato de concessão do IBP sob o regime de PI foi examinado pela Procuradoria da ANEL na ocasião da análise no caso da Santa Isabel. E ela disse que nesse caso especificamente não cabe, não está previsto nesse contrato. Então, como não tem fixação de tarefa, não tem nada, é apenas a questão da UBP. E aí, eu vou lá no 36. Então, nessa linha 17 do 4, o colegiado da ANEL decidiu recomendar a MME, porque aí ela recomendou parcialmente a alteração do pleito para no caso da Santa Isabel. E aí o Ministério devolveu dizendo que como ela não está no plano só administrativo, eu estou fazendo mais uma conversa do que, porque na verdade está tudo explicado exatamente igual ao outro, eu estou tentando adequar mais ao ponto dessa daqui, porque não teve nenhum fato novo depois do que a lei aplicou o veto e do que eles colocaram a partir do final do ano que nós decidimos em não aceitar esse reequilíbrio. Então, nós não temos nenhum amparo para mudar aquilo e nenhum fato novo para mudar aquela decisão que nós tomamos lá em dezembro. Então, eu vou direto ao dispositivo. do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar o movimento ao pedido de reconsideração face ao despacho 4.188 de 20 de dezembro de 13, quem definiu o pedido de requilíbrio de economia financeira e de recomposição de prazo do contrato de concessão de uso do bem público. Número 20, interposto pela empresa Alcoa, alumínio, DME, energético, Votorantim, Cimentos, integrando o consórcio Paiquerê, eu voto. Em discussão e votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a editoria decidiu por conhecer e negar o movimento ao pedido de reconsideração em face ao despacho 4.188 de 20 de dezembro de 2013, quem deferiu o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e de recomposição do prazo do contrato de concessão de uso do bem público 20 de 2002, deposto pelas empresas Alcool, Lumina S.A., DME, Energético, Limitado e Votorantim, Cimentos, S.A., integrante do consórcio Paiquerê. Próximo item.